O que não entra na sua carteira, tanto em cripto quanto em empresas, ações, o que não entra de jeito nenhum? A tese é um pouco diferente, sabe? A cripto eu olho muito, como tem muito lixo, muito esquema, né? Muita coisa que você fala, alguma hora alguém vai acordar para esse troço e vai ver que não tem valor nenhum. Então, cripto eu gosto muito de olhar a tese de investimento, sabe? Olhar a tese do projeto, o white paper do projeto. Falar, para que serve esse projeto? Ah, beleza, isso aqui gera um valor mais anônimo que o Bitcoin. Porque o Bitcoin é mais engessado, apesar de ter o taproot, essas coisas novas que estão saindo agora, ele é o protocolo base, boleando assim. E ele até espera as inovações surgirem nos outros projetos para serem implementadas dentro dele. Agora, ações é diferente, eu não invisto em empresa que dá prejuízo. A pessoa fala, a simetria acompanha, você pode ganhar muito. Cara, pode, mas se olhar estatisticamente, o que acontece? As empresas que dão lucro recorrentemente, elas tendem a continuar no lucro. As empresas que dão prejuízo recorrentemente, sobretudo aquelas em recuperação judicial, elas tendem a continuar no prejuízo. É simplesmente tentar diminuir o meu erro, sabe? E acreditar em bons projetos. Eu acredito muito no investimento em ações como ser sócio. Então, se eu chego para você com uma empresa e falo, cara, está aqui 200 milhões de prejuízo. Você fala, cara, vá embora da minha frente, some daqui. Por que que em ações é diferente? O cara fala, não, acredito. E o cara vira torcedor de ações, né? É o torcedor de ORBR. Se a gente fizer vídeo de empresa boa, ninguém vê, cara. Você faz de ORBR, IRB, porcarias assim, sabe? Porcarias no dia de hoje, veja bem, no dia de hoje. Pode dar certo? Pode. Eu até não gosto de falar para não comprar. Porque se o cara fala, não compre o ORBR, e aí daqui a pouco o troço bomba, o cara, entendeu? E se dá certo, eu não ganho nenhum abraço. Se deu errado, a culpa é minha. Mais ou menos essa é a função do educador financeiro. E também de prover. Cara, você tem que decidir sozinho. Não tem que ser eu que tenho que falar para você, compre. Eu nem posso fazer isso, juridicamente falando, né? Sim.